E aí o Polaco é IG, e eu quero ver! E aí o Polaco é IG, e eu quero ver! E aí o Polaco é IG, e eu quero ver! E aí o Polaco é IG, e eu quero ver! E aí o Polaco é IG, e eu quero ver! E aí o Polaco é IG, e eu quero ver! E aí o Polaco é IG, e eu quero ver! E aí o Polaco é IG, e eu quero ver! E aí o Polaco é IG, e eu quero ver! E aí o Polaco é IG! E aí o Polaco é IG, e eu quero ver! E aí o Polaco é IG, e eu quero ver!